A música é algo que, para mim, só faz sentido se eu acreditar nas palavras e se conseguir transmitir a mensagem às pessoas e que faça sentido para mim. Porque se não fizer sentido para mim, não faz sentido para as pessoas. É aquela coisa de tens de acreditar no que estás a contar. E a música é algo que está em todo o lado. Acontece que passou por mim e tive sorte de ter uma voz que, às vezes, em dias bons, corre até mais ou menos bem e que consigo transmitir as mensagens. Por isso, a minha forma de aproveitar este dom é mesmo ser muito verdadeira e passar mensagens como, por exemplo, esta, a de aceitação de sermos nós próprios.